Ai, 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 o que tá acontecendo comigo? Ai, 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 oxe, eu fui abduzido, cara, oxe, que eu cheguei num mundo diferente, uai, mas pera, que negócio é esse aqui em cima? Essa máquina que me trouxe, ai, mas tem frio, cara, eu gosto de água, cara, mas de gelo, não, ai, eu tenho que voltar pra água, eu preciso me aquecer, velho, tá muito frio, ai, ai, ferrou, como é que eu vou chegar lá embaixo? Ai, 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 mas o mar tá ali, eu tenho que chegar lá, ai, eu tenho que procurar, ai, 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 vai, 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 então eu consigo, eu vou conseguir, ai, 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 tá difícil, cara, vamos, 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 eu tenho que chegar naquele mar, mais rápido que você vai procurar a ilha quentinha, cara, ai, 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 ufa, ai, consegui, 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 Vai. Ai, tem que cuidar. Nossa, mas tá tudo gelado. Minhas pernas estão ficando doente. Ai. Tá alivionado por causa disso, cara. Se não, eu tava muito ferrado. Corre, corre, corre. Ai, pá. Calma, tem que pro lugar. O melhor lugar. Vou lá. Vai. Ai. Ai. Hum, bati a cabeça. Vai, tem problema não. O meu casco é duro. Ai, ai, ai. Não tô chegando, Mar. Calma. Calma. Ai, cara, eu tô sendo atacado. Sai, bicho. Ai, cara. Ai, ai. Ai, não, não, não. Ai, ele me empurrou. Ai, esse bicho. Ai. 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 Sai. Ai, o bicho tá me perseguindo, cara. Eu tenho que despistar ele. Sai, bicho. Ai, ai. Eu tô sendo perseguido por algum bicho que eu não sei o que. Ai, ai. Eu quero só chegar no mar, cara. Ai, 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 ai. Eu tenho que pular aqui. Ai. O bicho passou. Ai. Opa, opa. Ai. Ai, cara. Eu tenho que despistar esse cara, velho. Sai, bicho. Ai, meu Deus. Eu tô chegando no mar. Ai. Eu tô... Vai, ele tá me seguindo. Onde eu... Sai, cara. Me deixa ir. Eu não quero nada contra você, cara. Eu não tenho nada contra você. Sai, 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 sai. Ai. Ai, ai, ai. Eu tô chegando no mar. Calma, me espera. Esse bicho tá chegando atrás de mim, cara. Sai, doido. Eu só quero ir pro mar, cara. Ai, mas esse mar vai tá gelando, cara. Esse aqui já tá aqui fora, já tá... Ai, esse bicho vai perseguir até o mar mesmo, velho. Ai, seu pulo aqui, eu já caio. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu... Ai. Já era. Ai. Esse bicho tá vindo atrás de mim ainda, cara. Ah, agora você tá no meu habitat. Agora eu te ataco. Ai. Mas a água tá gelada, viu, velho. Cadê? Ah, agora é minha vez. Agora eu te derroto, cara. Você tá vencendo com a sua brincadeira, pô. Ai, vai. Ai, mas chegou um mega, pô. Sai daqui, mega, todo. Vai, vai, vai. Vai, eu tenho que derrotar um mega e um... Não sei o que treininho aquele bicho ali. Vai. Vai, vai, vai. Vai, esse mega. Vai, mega. Vai, não, cara. Eu tô inventando um mega. Vai. Vai, cara. Tenho que aproveitar minha vantagem, que ele é melhor maior que... Aê. Aí, ele é maior que eu, cara. Então eu tenho vantagem. Nossa, mas ele tem outro. Eu não quero desafiar mega, não. Eu sou doido, mas nem tanto. Olha lá outro mega. Já deu. Eu tenho mega já, filho. Meu ego já... Já tá bom já. Não precisa mais que isso, não. Agora eu tenho que ir. Tenho que voltar pro lugar quente, cara. Senão eu vou morrer congelado nessas águas também. Tenho que voltar pro lugar quente. O mais rápido possível. Ufa, cara. Eu já comecei a ver os peixes do litoral, cara. Acho que já cheguei, cara. Ufa. Eu já saí daquela área de gelo. Ixi, mas tá tendo uma briga ali. Eu não quero caçar como fazer com esses caras, não, velho. Ou eu vou. Ó, a gente tá... Sai do bolo, a gente tá... Os caras brigam com... Ah, meu Deus do céu. Agora a gente tá... Vocês querem brigar comigo. Ferroso. Rapaz, eu tenho o que eu sou, ima. Eu tenho ima, só pode, cara. Eu tenho... Os carnotauros aqui. Ah, eu vou com... O churrasquinho de carnotauro hoje, hein, galera. Hihi. E aí, carnotauro? Venha cá, velho. Fazer churrasquinho de carnotauro. Hihi. Tem dois aí, né, cara? Churrasquinho de carnotauro. Você quer escolher? Pode ser qualquer um aqui. Pode ser seu, cara. Hihi. Churrasquinho de carnotauro. Venha, carnotauro. Fazer aí. Entrega, mas ele fude. Venha, carnotauro. Você vai ser meu, cara. Hihi. Ai, fude. Ai, carnotauro. Mas que detalhe, ele nem consegue me atacar, cara. Então, assim, fica fácil. Ó, já foi um. Pode só daqui agora. Opa. Esse aqui é tamanho... Tá todos tão fáceis, né, cara? Porque são carnotauros dentro da água e eles não conseguem fazer nada, cara. Cai. Tá quase. Ainda não. Calma, calma, calma. Ai. Eu não tô conseguindo moda ele, meu, cara. Tô muito perto. Vai, vai, vai. Esse aqui já tá quase. Vai, 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 vai. Tô muito ferido já. Aê, cara. Quanto? Cadê o outro? Aê, cara. Tá aqui, tá aqui. Só se alimentar aqui e ficar feliz. E de barriga cheia. Hihi. Essa é uma espécie muito rara de crocodilos que não vivem nesse mundo. Mas algo estranho aconteceu e ele foi teletransportado para um mundo diferente do dele. E agora ele tem que buscar sobreviver neste novo mundo. Mas nesse novo mundo era repleto de criaturas bizarras e muito poderosas. Outros aparentavam ser inofensivos. E sempre viviam em uma briga constante. Para ver quem será o mais forte. E neste planeta o clima era estranho. E ele ficava meio sem entender. Mas sabe de uma coisa. Ele precisa sobreviver nesse mundo. Custe o que custar. É, cara. Eu vou ter que procurar alimentos primeiramente. Eu sou uma espécie meio diferente dos crocodilos normal. Eu sou um crocodilo javali. Hoje ele não vale mais nada. Oi, tio. Como é que é esse mundo aqui? Me explica umas coisas. Oxe. Eu pensei que ele é... Ah, tá aí. Olha, tá tendo uma briga ali. Vou ver o que é. Hihi. Vou virar plateia agora. Vou ver briga dos outros. Hihi. Nossa. Olha o bicho voando. Que bicho é aquele, cara? Nossa. Um bicho grande. Oxe. O bicho voando. Da hora. Olha, tem um riozinho aqui no metro. Hihi. Eu queria entender por que tá tudo amarelo, cara. Ai, velho. Esse clima daqui é meio estranho, cara. Esse planeta é meio doido. Que quere deus bicho que tava aqui? Vou nem chegar muito perto. Vai que esse quer brigar comigo, viu? Não sei. Ah, ele voou de novo. Olha que da hora. Hihi. Caralho. Eu... Eu... Eu quero... Um crocodilo. Ah, mas não era mesmo. Epa. Ah. Ah. Ele quer brigar mais não, cara. Quem sabe voar é o outro. Sai, 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 sai. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Não, cara. Eu não quero brigar. Sai, sai, doido. Sai, sai, sai. Sai, rapaz. Eu só quero conhecer esse mundo, doido. Uh. Eu mesmo sou forte, né? Ai. Rapaz, aquele ali tá brigando com aquele cara. Daquela hora eu vou nem chegar perto dele. Vai que ele doido e quer me atacar também, meu amigo. Aquele cara começa a correr ali. Esses dois tão me cercando. Eu tô ficando com medo, doido. Eu tô ficando tra... Ó, esses insetos tão... Tô pra cima de mim, nada. Ai. O que é isso aqui? Olha, um cara de bicho estranho tem aqui nesse mundo, cara. Tô entendendo nada. Mas é de noite já, é? Porque tá com esse... Que trem é aquilo? Oxe, tem gente brigando. É, doido. Oh, 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 oh. Parou, parou, rapaz. Parou, rapaz. Oxe, 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 oxe. Que negócio é esse, doido? Oxe, que negócio é esse, doido? Ai. Sai. 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 Que bicho é esse? Sai, doido. Sai, sai, sai. Ai, 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 ai. Sai. Sai, 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 sai. Ai. Uf. Meu Deus. Ah, tem uma gentavis, cara. Nossa, eu dei uma gentavis com uma mordida. Eu sou muito é bom. Pelo menos tem alguns bichos que eu conheço, cara. Mas tem uns que eu nunca nem vi. Olha, tem uns carnotauros ali. Briga. É um mamute aquilo ali? Poxa, no meu mundo já foi extinto, cara. O carnotauros ainda existe, mas no meu mundo o mamute já... Já foi extinto. Oxe. Ah, esse cara aqui... Sai, carnotauros. Brinca com o teu mamute lá, cara. Eu tenho nada a ver com essa briga não, sou. Olha lá, outro daquele cara. Ai, vai ter que entender nada. Mas por que tem esses caras tão meio que... petrificado, cara? Olha. Olha. O que que... O mundo tá assim, cara? Eu não tô entendendo nada. Eu vou procurar um lugar pra ir dormir, cara. Que eu ganho mais. Ai, o ovo... Ai, o ovo... Ai, o que que... Ai, o que que esses caras tão petrificados, doido? Eu tô tendo que entender isso aqui, doido. Oxe, eu não tô entendendo nada. Será que eu... O que que tá acontecendo nesse mundo agora? Eu vou procurar um lugar pra eu passar a noite. Ou sei lá o que isso seja. Porque, pelo visto, esse mundo é muito... É doido. Muito doido, cara. Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. É, cara. Eu não acho que em outro lugar eu vou ficar por esse rio aqui mesmo. Embaixo dessa cachoeira. Que vai ser o lugar mais seguro que eu vou ter. Enfim, que eu vou passar essa noite, cara. Porque nos outros lugares só tem bicho doido que querem bater em todo mundo. Só vou ficar aqui. Passar a mesma noite aqui. Embaixo dessa cachoeira, ó. Relaxando. Tranquilo. É... Vou dormir. Amém, mirror. É, cara. O dia amanheceu já. Vamos explorar esse mundo, né? A única coisa que eu tenho que fazer é que eu não conheço nada. Essa é a minha única opção. Explorar e conhecer. E tentar sobreviver. O maior tempo possível. Espero que eu ache uma parceira, pelo menos. Eu vou ter que achar uma parceira da espécie crocodilo só, cara. E procriar. Não tem outra opção, né? Já que eu fui transportado pra aqui. Eu tenho que dar o jeito de continuar vivo. O crocodilo agora tem que procurar novos objetivos. Seguir sua vida. E procurar uma maneira de continuar sobrevivendo. Essa é a única opção que ele tem. Sobreviver. Nesse mundo. Cruel. Já que ele foi transportado pra outro mundo. Ele não tem outra opção. Ou ele... Sobrevive. Ou já era. Ele também tem que procurar uma parceira. Senão ele vai ficar sozinho. O resto de sua vida. Será que outras pessoas... Será que outros animais também foram teletransportados pra esse novo mundo? Ou apenas ele? Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E comenta aí. Ideias de vídeo. E o que você achou desse vídeo. Segue Rodrigo no Instagram. Arroba Rodrigo Argulo. Com dois O. Igual tá aparecendo na tela aí. E... Bota aí. No comentário. Hashtag. Hashtag. Crocodilo. Amarelo. Tenha uma boa vida. Você tá assistindo esse vídeo. Com certeza você deve gostar de dinossauros. Pois é. Pensando nisso. O Mercado Barato veio até o canal Rodrigo Esfiche. Para dar uma promoção pra todos vocês. Que é fã de dinossauros e animais. O Mercado Barato é um novo parceiro aqui no canal. E se você for até lá e comprar o seu presente de Natal. Ou o presente pro seu filho. Pro seu irmão. Ou até mesmo você pedir pra sua mãe. Você vai ganhar 10% de desconto com o cupom RODRIGO10. Tem vários brinquedos de dinossauros. E eles falaram que tem muita novidade pra ouvir. Então dá uma passadinha lá no Mercado Barato. E compra. E usa o cupom RODRIGO10. Que você vai ganhar 10% de desconto. Tchau.